Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuco é o de ti Eu sei quem sou e aonde estou Eu sei quem sou e por onde vou Eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundo a minha cuca Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o diabo Eu sou eu, Nicuri é o de ti Eu sou eu, Nicuri é o diabo E que diabo, que diabo Que de colte, que de ringo Que de jango, que de jango Que falar nisso, que de jango Que falar nisso, que de jango E que souber disso, que me cante um tango Que o mundo será uma porqueria Se eu vou, eu aguento a barra, limpo da tijuca Se eu vou lá no fundo, fundo a minha cuca Da tija, 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 tija... Ahem!